Música Hoje vamos entrevistar o deputado estadual mais votado de volta redonda para o mandato de 2023 a 2027. E logo após assumir sua cadeira aqui na LERJ, ele foi eleito presidente da comissão da criança do adolescente da pessoa idosa, sendo ainda titular da comissão da pessoa com deficiência e integrante da comissão de cultura. Tudo isso porque atuou como secretário de ação comunitária em Angra dos Reis por um ano e em volta redonda por 14. Foi lá, cidade em que nasceu e onde vive até hoje, que ele e sua equipe implantaram junto com a prefeitura o premiado programa Centro Dia para Idosos com Alzheimer e Familiares, que tornou-se uma referência na América Latina. Bem-vindo deputado Munir Neto, que alegria lhe receber aqui na TV LERJ. Olá Cláudia, é um prazer falar com você e com todos os telespectadores da TV LERJ. É uma honra para mim poder estar conversando com você. O senhor que tem essa história de bom gestor e excelente executivo no interior do Estado, o senhor já teve mandatos, um bastante longo em volta redonda, um mais curto, mas também bastante representativo em Angra dos Reis, ali na Costa Verde. O senhor está trazendo toda essa experiência de gestão agora aqui para o Legislativo? Exatamente Cláudia, eu comecei na vida pública em 2005 como secretário de ação comunitária da cidade de Volta Redonda, fiquei lá por 12 anos direto, de 2005 a 2016, acabando nosso mandato em Volta Redonda, fui convidado para ser secretário de assistência em Angra dos Reis, fiquei mais um ano lá, um ano e meio, e depois em 2021, assumi novamente a cadeira em Volta Redonda como secretário de assistência. Então eu tenho uma grande experiência como secretário de assistência, sempre trabalhando no Executivo. Em 2022, nesse último projeto, fui eleito deputado estadual, assumindo a cadeira de 1º de fevereiro. Estou aprendendo aqui na LERJ, no Legislativo, mas acho que nós estamos caminhando bem, estamos avançando a cada dia. O senhor implantou programas de excelência nos dois municípios, nas duas cidades em que o senhor passou, levando as duas a ganhar inúmeros títulos e comendas. O senhor, por exemplo, teve a premiação no 12º Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia em Florianópolis, em 2022. Esse programa obteve um êxito enorme. O senhor pode contar um pouco sobre isso? Claro, Volta Redonda, Cláudia, é referência na assistência social, não só no estado do Rio, mas em todo o Brasil. Nós temos um grande número de equipamentos da assistência social. Para você ter uma ideia, Volta Redonda tem 35 CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência, que é a porta de entrada do usuário para assistência social. Então, 35 CRAS, Volta Redonda, atinge o número que acaba sendo a cidade do Brasil que tem o maior número de CRAS por número de habitantes. Além disso, nós temos vários equipamentos, como o Centro de Dia da Pessoa Idosa, o Centro de Dia para a Pessoa com Deficiência. E esse prêmio que nós ganhamos em Florianópolis foi dado a um projeto inovador, que é o Centro de Dia para a Pessoa Idosa com Alzheimer. Esse único público da América Latina, onde a gente atende as pessoas idosas, numa unidade totalmente construída, adaptada para a pessoa com Alzheimer. Uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, cuidadores. Aonde a gente pega esse idoso na sua residência, idoso que tem vulnerabilidade social, que está no grau 1 ou 2, leva para a unidade, lá ele tem 5 alimentações, tem várias atividades e no final do dia nós mesmos retornamos para esse idoso, para a sua residência. Então esse foi o nosso grande feito para a pessoa idosa com Alzheimer, onde além de atender essa pessoa e melhorar a qualidade de vida dela, ela melhora também a qualidade da família do idoso, que é um grande ganho para essa família, que deixa esse idoso num local de qualidade, seguro e pode fazer suas atividades diárias e depois a gente retorna com esse idoso para a sua residência. Deputado, esse seu projeto foi multiplicador, porque como o senhor muito bem disse, ele atinge de maneira positiva, tanto o idoso quanto a família dele. Agora, o senhor tem isso como uma marca, porque o senhor também fez um outro projeto implantado lá, chamado Recuperando a Casa, foi um programa de recuperação de móveis eletrodomésticos e equipamentos da administração municipal em desuso por defeitos ou avaria. E em 14 meses o senhor conseguiu o marco do programa Recuperar 1.195 itens, gerando uma economia de quase 600 mil reais aos cofres públicos. Isso é um marco da sua gestão. Sem dúvida, Cláudia. É claro que quando a gente fala do meu trabalho como secretário, é claro que tem uma equipe por trás da gente nos ajudando muito e tem o apoio irrestrito do prefeito Neto. Sem a ajuda dele, sem a confiança dele, não seria possível. Mas esse projeto também, que é o inovador, que é o projeto Recuperando a Casa, a gente via no poder público que várias secretarias, inclusive a nossa mesmo, por causa de qualquer pestinha, qualquer coisa que ficasse danificada, colocava de lado e às vezes até comprava outro para suprir a ausência do que estava danificado. Coisas que sairiam barato se arrumassem. Então nós montamos esse projeto, que até que foi uma ideia do vereador, o vereador Buchecha de Volta Redonda, que deu essa ideia e nós gostamos muito. O projeto que implantamos na nossa cidade vem dando certo, vem recuperando vários equipamentos da Secretaria, principalmente da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, da própria Secretaria de Assistência, com uma economia muito grande para o espaço público, que é onde esse dinheiro pode ser aplicado em outros setores. E agora vamos expandir esse projeto, dando aula também para as pessoas, vamos ter professores que, além de recuperar os equipamentos, vão poder ensinar uma profissão para os adolescentes e adultos que necessitam trabalhar. Então vai ser ampliado esse projeto. Além de recuperar vários eletrodomésticos, tudo dentro do poder público, tudo dentro do poder público. São pessoas qualificadas que conseguem arrumar esses materiais. E nós esperamos agora, a partir do segundo semestre, poder ampliar esse projeto na questão do ensino para poder gerar renda também para a população de Volta Redonda. Contribuindo também com o meio ambiente, quer dizer, o senhor atira num e pega dois, não é isso? Com certeza, acaba esse descarte feito de qualquer maneira, e isso é muito, muito importante para o meio ambiente, que já sofre tanto com essas situações. Nós estamos aumentando a questão desse projeto para a gente poder melhorar a demanda, porque a demanda é grande, nós implantamos esse projeto na Secretaria de Assistência, mas atendemos toda a Prefeitura. Então, por favor, me arruma isso aqui, arruma cadeira, arruma geladeira, arruma micro-ondas, arruma fogão, é tudo. E a gente tenta atender todas as secretarias lá com muito afio, com muito prazer, porque a gente sabe também que a gente precisa melhorar e dar condições para o funcionário público trabalhar cada vez melhor e entender a população cada vez melhor. Então, todo mundo ganha com esse projeto, Caio. Esse projeto me fascinou. Eu mesma já estou cliente dele. Quando nós terminarmos aqui esse programa, eu já vou pegar, já vou me dirigir para a Volta Redonda, que eu tenho vários eletrodomésticos lá em casa. Mas eu quero, brincadeiras à parte, ressaltar a nobreza do senhor de citar o nome do vereador. O senhor está de parabéns como um homem público, né? Isso é tão raro. É, não podemos esquecer das pessoas que nos ajudam, né? Então, realmente, ele deu essa ideia, nós compramos essa ideia. E eu tenho, assim, Cláudio, eu vou te falar a verdade. Nós temos vários projetos em Volta Redonda que deram certo que eu quero trazer para o Estado do Rio de Janeiro para poder virar lei e projetos aqui no Estado. Então, eu já estou preparando vários projetos que deram certo em Volta Redonda para trazer, para ser colocado em apreciação dos meus pares aqui, dos demais deputados, para a gente poder alcançar o nosso objetivo, que é melhorar a qualidade de vida da população do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que não é só em Volta Redonda. O que deu certo nas cidades do Estado, nós temos que levar para o Estado, né? Isso que seria um grande ganho para a população do Estado do Rio de Janeiro. É, o senhor é um deputado que traz marcos, né? O senhor, no seu primeiro mandato, já é um homem público testado e aprovado, na medida em que já traz uma gama enorme de projetos que deram certo e que o senhor quer, então, agora replicar nas 92 cidades do Estado. Aliás, por falar em projetos... Eu vou te falar um projeto também, não sei se você conhece, que é a Fábrica de Frauda Municipal. Eu ia falar isso agora. Fábrica de Frauda Municipal Infantil e Geriátrica. O senhor tirou daqui, ó. Essa fábrica de frauda, nós tínhamos uma que o governo passado destruiu, nós recuperamos ela, fica no bairro Ponte Alta, né? Lá de Volta Redonda, aonde... Como é que faz? A gente fabrica a fralda, tanto infantil como geriátrica, com uma equipe, nós temos uma equipe de profissionais, mas tem os bolsistas, que são indicados pelo CREAS, que são adolescentes em vulnerabilidade social, e eles recebem uma bolsa de aprendizagem de meio salário mínimo para trabalhar meio período no contraturno da escola. E essas fraldas são doadas para os hospitais, para as entidades filantrópicas, entre outras. E agora nós abrimos uma outra fábrica de fralda no bairro Valdar, aonde a gente faz o mesmo trabalho, incluímos o absorvente feminino, e também mudamos o foco. Deixou de ser adolescente em vulnerabilidade social, e estamos atendendo as mulheres em vulnerabilidade, onde também faz o mesmo serviço, também ganha uma bolsa de aprendizagem, trabalhando apenas um turno do seu dia, para o outro dia ficar com a família, cuidar dos filhos. Quer dizer, foi um ganho para todos. A gente atende os hospitais, as entidades, além de poder atender uma parcela de pessoas que estariam em vulnerabilidade social, e conseguem ter um ganho, além de ter uniforme, lanche, passagem, ainda recebe uma bolsa de aprendizagem de meio salário mínimo. É um projeto também maravilhoso. É, ele abarca, eu estou vendo que o seu mandato, quer dizer, agora o mandato, mas antes, quando o senhor era secretário, o senhor abarca várias áreas, sempre como um homem público voltado para a intersetorialidade, na medida em que o senhor cuida do meio ambiente, da parte do descarte, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, das mulheres. O senhor tem esse foco intersetorial sempre? Sempre, sempre. Nosso foco é esse. O que eu falo sempre, eu gosto de cuidar das pessoas. Nosso foco é esse. Então, a gente atende na assistência criança de zero ano até idosos de mais de 100 anos. Nós temos um trabalho com uma pessoa idosa em Volta Redonda, que é referência até mundial, porque atendeu mais de 20 mil pessoas da terceira idade em vários projetos, não só da assistência, como do esporte, da saúde e da educação. Então, a gente fica muito feliz em poder estar atendendo a população com qualidade. Eu digo sempre, Cláudio, que o dever do político é trabalhar para melhorar a qualidade de vida da sua população. Eu fiz isso em Volta Redonda e quero fazer isso aqui no estado do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, nós implantamos ano passado, quando eu era secretário em Volta Redonda, o projeto Coluna Reta. Volta Redonda, Coluna Reta. Ah, mas esse, deputado, eu vou pedir para o senhor deixar para depois do nosso intervalo e que o nosso espectador quer saber, porque esse já vai tratar da parte que o senhor agora do seu mandato. Isso sem falar no Bombeiro Mirim, de Angra dos Reis. Nós temos muito ainda a conversar. Vou pedir ao espectador que fique conosco e nós voltamos em um minutinho.